Esse Menino Vai Longe Esse Menino Vai Longe A Esperança De Um Certo É Um Sofredor De Um Cariri Desprezado Por Matar O Mal Amado Um Litoral Sem Amor É Cássio, É Cássio, É Cássio Fazer Um Bom Governo É Pensamento Seu É Cássio, É Cássio, É Cássio A Voz Do Povo É A Voz De Deus É Cássio, É Cássio, É Cássio Esse Nome A Paraíba Estima É Cássio, O Bom De Vota E De Rima É Cássio, Cunha Lima O Brejo e o Adrex Dessa Vem Não Se Ilude Vai Voltar No Progresso É A Veio Da Juventude É Cássio, Cunha Lima Que O Povo Consagrou O Nosso Governador Esse Menino Vai Longe O Seu Caminho Foi Deus Quem Traçou Ele Já Vem Destinado Ser Prefeito Deputado Agora Governador Esse Menino Vai Longe A Esperança De Um Certo É Um Sofredor De Um Cariri Desprezado Por Matar O Mal Amado Do Litoral Sem Amor É Cássio, É Cássio, É Cássio Fazer Um Bom Governo É Pensamento Seu É Cássio, É Cássio, É Cássio A Voz Do Povo É A Voz De Deus É Cássio, É Cássio, É Cássio Esse Nome A Paraíba Estima É Cássio, É Cássio O Bom De Vande De Rima É Cássio, Cunha Lima O Brejo e o Agreste Dessa vez não se ilude Vai votar no progresso É a feira juventude É Cássio, Cunha Lima Que O Povo Consagrou O Nosso Governador É Cássio, Cunha Lima